Oi meninas lindas, olhem só essa cutilagem de hoje. Então eu já amoleci, começo aqui ó, venho cortando a cutícula, rebentou a cutícula ali, eu continuo tirando inteira, tá bom? Então, olhem só como que tá ficando. Esse alicate que eu estou usando, ele é o 777 da Mundial, vou fazendo igual ó, do outro lado. Meninas, lembrando vocês que essa unha aqui, a gente tá em, como que eu posso explicar pra vocês, em formação ainda de cutícula, por quê? Essa cliente, ela tirava a cutícula e ela tirava além do que era permitido, então aos pouquinhos agora eu estou arrumando, tá? Então faz pouco tempo que ela começou comigo fazendo e agora a gente tá arrumando a cutícula dela. Olhem só, nessa voltinha que vocês têm dificuldade, eu abro bem o dedo da cliente, olhem só como que o alicate faz, o alicate abre só lá dentro da cutícula e só com a pontinha, olhem só que a gente trabalha só com a pontinha do alicate. Ó, eu coloco lá dentro fechadinho, abro lá dentro, aperto pra poder pegar a pele, dou uma leve giradinha, ó, e venho fazendo o movimento de empurrar pra frente. E olhem só, quando a gente trabalha desse jeito, não pega ali na lateral, não arranca bifinho. E aqui a gente vai dando, como ela tem a cutícula bem grossa e bem grudada e a gente tá fazendo, tá em processo ainda de transformação de nova cutícula, então ela tem bastante pele ainda, mas já melhorou muito. E olhem só. E a cutícula dela é, ela é bem ressecada, tá? Então eu amoleci com o amaciante da, o amolecedor, né, da ideal e coloquei o pé dela na água, porque ajudou a amolecer mais. Eu não coloco o pé de todas as clientes na água, só quando o pé, a cutícula é muito ressecada, tá? Que daí só o creme não vai ajudar. E olhem só, como que é o movimento do alicate. Eu fiz bem devagarinho pra vocês esse vídeo, eu não acelerei ele, porque eu quis mostrar pra vocês os detalhes, tá bom? Por isso que ele ficou mais longo. Então, olhem só, vocês sempre colocam lá e tem que ter delicadeza, meninas, na mão pra fazer, pra vocês conseguirem pegar toda a pelezinha que tá lá dentro, ó. Tão vendo só? E bem de levinho, ó, a gente vai tirando essa outra parte. E todo esse zelo, todo esse cuidado ajuda muito na hora da palitação. O palito não vai enroscar. A cliente não vai sentir dor na palitação, porque se ela sente dor, é quando picou, né? E quando ainda tem cutícula, que daí a gente passa e o palito enrosca ali, é onde ela sente dor também. E olhem só. E a gente vem, ó. O alicate tem que tá bem afiadinho. Quando eu ver que secou a cutícula, eu molho novamente. Gente, a unha dela está amarelada, sim, porque ela fica bastante de esmalte. Eu poli, mas não resolveu muito, tá bom? E olhem só como que tá ficando. E a gente vem sempre passando o dedo pra cima e abrindo a cutícula ali em cima, ó. Faz corte bordado, que é esses piquezinhos, assim, bem rapidinho, que ele ajuda a separar a cutícula interna. Então, a gente vem fazendo a perna da unha, tá? Então, a gente vem fazendo bem devagarzinho, ó. E tirando só o que é necessário. Não tiramos igual ela fazia, que é além do que é o necessário. Vocês podem ver que até tem uma marcação ali em cima do dedo. Parece ser cutícula, mas já é a pele dela. E olhem só como que tá ficando. E aí, vocês estão gostando dessa aulinha? Fiz bem devagarinho agora pra vocês conseguirem ver todos os detalhes do movimento do alicate. Vem ali tirando o excesso, ó. Das pelinhas que ficou rebitadinha. Aqui ainda eu vejo se tem mais cutícula, molho novamente, seco. E venho fazendo, continuando o meu cortezinho bordado, ó. Olhem só como que o alicate fica bem levantado. Vocês levantam o braço de vocês, assim, bem levantado. Pra mão ficar bem erguida, sabe? Eu vou ver se eu gravo um vídeo pra vocês. Como que é o movimento, como que vocês se posicionam ao movimento das mãos e dos braços, tá bom? Olhem só aqui. Aqui foi a mesma coisa. O cantinho dela tá crescendo. Demora um pouco, porque como ela tirava por conta, então ela tirava bastante os cantinhos. Então, tá crescendo e tá ficando tão lindo. E olhem só como que a gente vai fazendo aqui também, ó. Abro somente o meu alicate lá dentro. Lembrando, meninas, que meu curso está com preço super acessível. E serve tanto pra você que já é manicure e quer se aperfeiçoar. Ou pra você que está iniciando e quer aprender muito conteúdo pra começar. Ou pra você que quer fazer na sua casa a unha de vocês mesma. Ele serve pra essas três classes de pessoas, tá bom? E tem certificado com o nome de vocês, assinado por mim. E além disso, tem também o acesso é vitalício, tá? Vocês compram aí, é seu pra sempre o curso. E olhem só como que tá ficando. E ali sempre eu vou fazendo o contorno. O alicate, ele faz o contorno também da cutícula. Então, quando eu vou tirar ali o cantinho, eu não fico com o alicate reto. Eu vou virando ele conforme a voltinha da cutícula. Ficou ainda a cutícula aqui em cima, eu venho tirando ela, ó. Meninas, por mais que demore fazer cutilagem e essas coisas, olha, vale muito a pena vocês entregar um trabalho de qualidade pra cliente. Porque ela não vai voltar pelo preço e nem pelo tempo que vocês demoraram. Mas sim pela qualidade e pela duração que vai durar a unha dela. Então, isso ajuda muito vocês. E fora que vocês lotam a agenda de vocês rapidinho. E aí eu venho, ó. Somente com a pontinha e sempre abrindo o dedo dela, ó. Pra mim enxergar o que tem lá dentro. E olhem só. E é como se fosse um trabalhinho de formiguinha, tá? É bem devagarzinho. E tudo bem suave. E olhem só como que tá ficando. Olhem, prestem bem atenção no movimento do alicate. Pra vocês verem como que dá diferença. Muito interessante, né meninas? E me contem aí quem já se inscreveu no meu curso online. E já está fazendo as aulinhas. Me contem aí nos comentários. Molho de novo. Seco. Aqui, ó. Tem uma pelinha aqui embaixo. Então, a gente só vai passar o palito pra limpar, tá? Ó. Foi só uma pelinha que tava ali. Já saiu. E com o palito também não é força, tá? Tem que ter bem jeitinho pra passar ele debaixo das unhas. Senão vocês acabam desgrudando a unha do dedo. E acaba depois entrando um fungo, alguma coisa ali. E é onde a gente pega a micose ou fungo, tá bom? Então, é só na pontinha bem de levinho, ó. E olhem só. Como que ficou essa cutícula. E olhem só como que engana, gente. Sempre depois ainda tem alguma coisinha, ó. Ó. Vou dando o acabamento. Que ajuda a não rebitar depois desse acabamento, tá bom? E olhem que lindo que ficou. A parte mais gostosa é a cutilagem, né? A parte que a gente mais gosta de fazer. Venho dando os retoques. Puxo pra ver. Vocês viram que já tá bem grudadinha ali na raiz, né? Das unhas. E o resultado foi esse. Deu bastante pelotinha no esmalte. Mas ficou lindo, né? Um beijão e até o próximo vídeo.